Fala aí galera, bem-vindo ao canal e hoje eu estou trazendo pra vocês uma gameplay desse jogo do qual eu achei bem interessante e decidi fazer um vídeo aqui pra apresentar ele pra vocês. Galera, a história desse jogo se passa que eu fui encolhido por aquele laser ali e agora eu sou do tamanho do inseto. Mano, na verdade a história desse jogo é muito parecida com aquele filme Lucas, um estranho no formigueiro. Pra quem já assistiu vai entender. Aí parece também com o vídeo de seto, story story. Olha só, pra vocês terem uma ideia, aquilo ali é uma bola de baseball. Só pra vocês verem como eu tô pequeno. Isso aqui é o jardim da minha casa. Ali é a minha casa. Isso aqui é a grama. A grama agora tá como se fosse uma selva. Isso aqui é uma selva e eu vou ter que sobreviver aqui. Eu baixei o jogo agora há pouco, tive que comprar o jogo na Steam, achei bem interessante. E trouxe aí pra vocês darem uma conferida comigo. O objetivo agora é descobrir como é que eu vou voltar ao normal. Então vamos tentar descobrir aí o que é que eu tenho que fazer aqui pra voltar ao normal. Eu não posso ficar desse tamanho pra sempre. Eu tô do tamanho de uma formiga. Como vocês verem ali, tem uma água ali. Não sei se dá pra pegar essa água. Tá bem alta. Deixa eu ver. Acho que dá pra jogar uma... Ó, joguei a pedra. A água caiu. Agora lembrou vida de inseto, pra quem já assistiu o filme Vida de Inseto. Olha aí galera, ali tem uma formiga. Eu não sei se a formiga mata. Deixa eu ver. Deixa eu jogar uma pedra nelas pra alguma coisa. Parece que eu irritei elas, hein galera. Parece que eu irritei elas. Ah não, velho. Corre. Mano, essa daqui é insistente, hein. Será que dá pra matar ela? Deixa eu ver. Não dá, não aparece nada. Opa, opa. Dá pra me bater nela sim. Olha a vida dela. Olha só a vida dela. Começou a aparecer a vida dela. Agora você vai correr? Não, agora você não vai correr não. Vem cá. Vem cá. Isso aí. Eu acho que dá pra me fazer... Olha. Deixa eu ver. Eu coletei alguma coisa delas. Eu não sei pra que é que serve ainda, mas eu ainda vou descobrir pra que é que serve. Ali tem uma formiga solitária. Isso aí é chamada de formiga de roça aqui na minha região. Nós chamamos isso aqui de formiga de roça. Aquelas formigas que a gente... Que o cara vê carregando umas folhinhas nas costas. Olha. Parece que eu encontrei aqui. Acho que isso aqui é a casa das formigas, hein. Será que isso aqui é a casa das formigas? Mano, eu tô com medo agora. Eu vou mexer. Eu vou entrar aqui pra ver. Tá bem escuro. Tá bem escuro. Nossa, pra que que eu fui? Tá muito escuro, galera. Tá muito escuro. Muito escuro. Eu vou voltar. Tô continuando andando aqui. E... Eu vi algum... Algo se mexendo ali no meio da grama. E tudo... Tudo indica ser uma aranha. Mano, eu espero que ela não me mate não, mano. Olha só. Olha só a estrelha dela aqui. Eu acho que eu fico preso nessa estrelha aqui. Eu não quero chegar perto. Eu vou investigar o que é isso aqui. Eu quero chegar perto dela pra ver se ela vai fazer alguma coisa comigo. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Ixi, eu fiquei preso. E agora? E agora? Sai daqui. Sai daqui. Mentira. Mentira que ela me matou, galera. Ai, eu morri, velho. Bom, spawnei de novo. Olha só o que eu encontrei. Eu acho que isso aqui serve pra me voltar ao normal. Eu acho que isso aqui é a cura pra mim. Eu não sei. Eu vou continuar pesquisando aqui o que é que tem que fazer. Eu já passei por aqui já, que eu lembro. Olha esses cogumelos. Eu acho que isso aqui serve como alimento. Deixa eu ver. Mano, pelo jeito, essas formigazinhas, elas são bem ofensivas, velho. Eu acho que elas só atacam se eu fizer alguma coisa com elas. Se eu fico perto delas, ou não. Ou não. Essa daqui é grande. Mano, olha só essa formiga, velho. Ela corre, mano. Pra que eu fui falar que elas não atacam, né, velho? Só corre, só corre, só corre, só corre. Mano, eu só faço correr nesse jogo. Só corre, corre, corre. Olha esse daí. Esse daí tá com medo de alguma coisa. Eu roubei a comida dele. Tô nem aí. Esse daí é um jogador? Eu roubei. Mano, ela não desiste. Nossa, você quer? Pera aí. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Ah, não. Vem me matar, não. Olha só, galera. O que eu encontrei? Aqui é uma caixa com os componentes eletrônicos aqui. Mano, e pelo jeito... Eu acho que isso aqui tem alguma coisa a ver pra me voltar ao normal, mano. O objetivo desse jogo aqui é eu sobreviver e voltar ao normal. Ah, galera. Agora que eu tô... Agora que eu tô prestando atenção... Aquilo ali é minha bolsa. E ela tá lá onde a aranha me matou. Eu tenho que recuperar. Bora lá, recuperar. Porque é nessa bolsa aí que eu coloco meus itens de sobrevivência. Deixa eu ficar sem ela e pronto. Ó, toda vez que eu chego perto de um... De um capim desse aqui, ó. De uma grama dessa. Agora não é mais grama, né, pra mim. Agora é uma árvore. Toda vez que eu chego perto dessas... Dessas árvores aqui, aparece um... Uma fotozinha do machadinho. Eu acho que eu tenho que... Que fazer um machado. Eu acho que eu tenho que encontrar. Eu não sei. Bora lá, recuperar minha bolsa. Mano, se essa aranha estiver lá, agora eu vou matar ela. Não tô nem aí. Tô brincando, cara. Calma. Ela tá lá sim, né? Vai lá. Mano, pra quem tá assistindo, eu não sei. Mas pra quem tá jogando, dá medo, viu? Dá um pouco de medo, sim. Principalmente quando a noite vem chegando, assim. Olha só, eu andando por aqui, encontrei mais um formigueiro. Eu não sei se é o mesmo. Creio eu que seja o mesmo. Olha lá, minha casa. Eu quero voltar pra casa. Vamos embora. Vou atrás de ficar grande de novo. Bom, eu andei, 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 andei. E encontrei... O meu laser. O laser tá aqui, ó. O laser do qual eu fiquei pequeno. Meu Deus. Ah não, velho. Vai matar outro de susto. Ah, velho. Me matou de novo. Ó, eu spawnei aqui, galera. Agora, eu vou esperar ficar de dia. Porque de dia a gente resolve tudo de dia. Eu vou dormir. Aí de dia a gente volta. Bom, galerinha. O dia acabou de amanhecer. A noite foi dura, sofrida. Mas estou vivo. E tô voltando aqui no lugar. Aqui onde eu acho que tudo começou, galera. Foi aqui que eu virei um inseto. Aqui que eu fiquei pequeno. E eu vou fazer... Eu vou tentar fazer algo aqui pra... Pra mim ficar grande de novo, né. Ó, como eu vi ali. Ali tem um laser. Que ele tá batendo aqui, ó. Ali tem outro laser. Ali tem o terceiro. Mas só que aquele terceiro... Olha só. Onde ele tá batendo. Tá batendo lá no capim. Tá impedindo de bater aqui, ó. Aí eu acho que quando... Eu ficar aqui no centro. Eu vou voltar. Ficar grande de novo. Vou voltar ao normal. Então eu acho que eu tenho que cortar isso aqui, ó. Com certeza eu tenho que cortar. Mas eu não tenho a ferramenta. Eu vou atrás da ferramenta. Eu tenho que ir atrás de um... De um machado pra cortar isso aí. Vamos lá. Ó, esse aqui. Tem que encontrar comida também. Tem que encontrar água. Mano, todos esses bichinhos. Tudim, 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 Tudim. Tudim, Tudim, Tudim. Eles querem me matar. Então eu não encontrei um... Um amigável. Olha ali, galera. Ali tem um bicho diferente que eu ainda não vi. O que é aquilo ali? É uma joaninha, galera. Olha só, uma joaninha. Eu encontrei uma joaninha. Será que ela é... Será que ela é braba? Deixa eu ver. A aranha me matou, mano. Ó, mano, eu tô chegando perto do território das aranhas, velho. Não quero nem papo. É, pelo jeito ela não quis fazer nada comigo não, hein. Será que ela pode ser amiga? Mano, ela não deu muita confiança pra mim não. Mas o bom é que ela não me matou. Eu vou logo atrás desse... Desse machado. Bom, galera. Andando por aqui eu encontrei um bicho diferente, viu? Agora esse daqui eu não sei se ele é amigável ou não, hein. Ele tem a cara de... Ah, não, velho. De novo não, mano. Mano, lá vem aqui. O cara é dois. Ah, velho. Sai fora, aranha. Mano, na moral. Falei em paz. Mano, ela não desiste, velho. Corre. Será que eu vou entrar no formigueiro? Esse aqui é o formigueiro, galera. Eu vou entrar nesse formigueiro aqui, mano. É o jeito. Cara que ela não venha, não. Mas é tudo escuro. Eu não tô vendo nada. É, parece que ela não vem, não, hein. Eu tô com medo de sair daqui de dentro. É, parece que ela não tá tranquila. Parece que ela tá tranquila, viu? Mano, que raiva dessa aranha, mano. Eu tenho que encontrar logo esse... Eu tenho que encontrar logo esse machado. Encontrei algo bem interessante Não sei se vai dar pra subir aqui Deixa eu ver, dá Eu vou subir aqui Vamos ver o que é que tem ali no final, né Eu tô ficando bem alto Tô ficando assim, agora tô ficando aqui acima da grama Da grama não, né, da selva Isso aí é selva pra mim Isso aí é árvore Ah, tem um bicho aqui Acho que tem algo aí embaixo Deixa eu ver como é que é a visão daqui Nossa, ali tá o laser Os três lasers Do qual eu fiquei Em miniatura Ó, daqui dá pra ver bem direitinho, né Nossa selva aí Bom, vamos descer Vamos descer, vamos logo atrás desse machado Eu quero voltar ao normal Bem Bem rápido Já tô cansado já de ser perseguido por esses insetos Bora lá Bom, galerinha Depois de muita procura Finalmente eu consegui Construir o machado Agora vamos lá Destruir Aquele capim Que tá atrapalhando a nossa vida, né Deixa eu chegar Tô chegando aqui Deixa eu ver Tá ali É aquele ali Olha só Olha o que eu encontrei aqui, galera Olha só quem apareceu A minha amiga Joaninha Ei, rapá Seu amigo é inimigo Tá inofensiva Bora lá Bora cortar Opa Bom, agora vamos ver o que acontece, né galera Eu tô curioso pra saber o que acontece É Mano Tá tudo ok Agora eu não sei o que eu tenho que fazer Deixa eu ver aqui Será que eu tenho que O que é que eu tenho que fazer agora Opa, eu cair O que é que eu tenho que fazer agora, mano P1, P2 e P3 É Mano, pelo que eu tô percebendo aqui Alguma coisa tá acontecendo aqui com esse P3 aqui, ó Eu acho que P1, P2 e P3 É o laser, galera Eu acho que eu tenho que Eu vou lá, mano Vou Vou investigar isso Vou lá embaixo de De cada laser E vou ver o que é que tá acontecendo Deixa eu ver aqui Primeiro nesse aqui Mano, eu acho que eu encontrei o problema, galera Olha só esse safadinho aqui Pera aí Sai daí Vai pegando Mas rapaz Olha isso Olha isso, galera Eles estavam corroendo o fio Cadê o nosso machado? Pô, agora pode vir Eu tenho um machado agora, mano Vem Ah, tá pensando que Mas tem muito Não, não se mete não, formiga A briga não é com você, não Ó Eu já tô escutando uma zoada ainda Ah, tem outro aqui Olha aqui Mais rapaz Será que tem mais? Tem mais, galera Agora eu não tô vendo nada Mano, tá muito escuro Tô batendo aqui no rumo aqui Não tô vendo nada E... Eu acho que vai ter mais, viu Eu não consigo enxergar Eu acho que eu tenho que construir Alguma... Eu acho que eu tenho que construir Alguma tocha Alguma coisa aí Pra poder enxergar aí embaixo Mas... Vamos ver se resolver o problema Se não tiver resolvido Eu vou construir Uma tocha Alguma coisa aí Procurar uma lanterna Deixa eu ver Pra onde é mesmo É, pra cá É, ainda não resolvi o problema Eu vou ter que construir Alguma... Alguma tocha Ou vou procurar Alguma lanterna Pra entrar naquele túnel lá Vou entrar naquele buraco E vou matar aqueles bichos Tudinho Só bora Bom, galerinha A noite já tá caindo E eu já tô voltando lá Eu consegui Construir aqui uma... Uma tocha E eu tô indo lá Agora eu tô equipado Tô com o machadinho Tô com a... Com a tocha Quero ver O que é que esses... Esses carrapatos vão fazer Agora comigo Agora é só localizar Deixa eu ver Deixa eu localizar aqui Agora eu me perdi Deixa eu localizar aqui O laser Tá aqui Encontrei Bora lá, galera Eu espero... Eu espero que seja isso Eu espero que... Que o problema seja isso É, tem um aqui, ó Ele tá bugado Mano, eu tô entrando Que parece ser na casa deles, velho Pode vir Mano, tem muitos aqui É, parece que esses... Esses foram os últimos, galera Eu acho que esses foram os últimos Eu espero ter resolvido o problema Vamos lá ver o que foi Aconteceu agora Ficou uns ali pra trás Ali, eu acho Mas eles não estão corroendo O fio É o que importa Bora voltar lá no... Bora voltar lá Na caixinha lá Vamos ver o que foi Aconteceu Olha lá Agora tem um ponto Indicando lá Mano, eu espero que isso Tenha resolvido o problema Já chega desses insetos Atrás de mim Devorar aqui Nessa selva Só bora Eu tô bem Ih Nada Não aconteceu nada Sério Pera aí Deixa eu apagar essa tocha Mano, toda vez que eu tô aqui Essa... Essa música Vem me perturbar aqui Espera aí Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Deixa eu ver Alguma coisa tem que ser feita Ah, pera aí Acho que... Deve ser aqui Boa galera Consegui, olha aí Nossa, mano... Como assim, velho? Ah, eu não acredito Sério? Mais um problema Mais um problema Galera Meu Deus do céu Mais um problema Vai resolver Galera Eu vou trazer A continuação Desse vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Esse daqui foi o Vídeo de hoje Foi o joguinho aí Que eu trouxe pra vocês Eu vou resolver Esse problema Mas só que eu vou Resolver Tá resolvendo ele Na continuação Tá bom? Eu espero que vocês Tenham gostado aí Vocês Coloquem as mensagenzinhas De vocês aí Se vocês gostou Deixa aquele likezinho Pra fortalecer o canal Tá bom? Valeu galera Obrigadão Fui Até a próxima Tchau